Olá pessoal, tudo bem? Vamos aos destaques do plantão policial desta quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Uma festa com cerca de mil pessoas foi flagrada na zona rural de Limeira na madrugada de ontem. A Guarda Civil Municipal foi chamada, já que o local estaria ali com som alto e perturbando a vizinhança. Então, fiscais da Prefeitura de Limeira encontraram essa festa sendo realizada no local. Segundo o organizador, ele teria feito ali uma festa para familiares e amigos, mas de acordo com ele, pessoas começaram a chegar e entrar para participar da festa sem a sua permissão, né? Sem que ele deixasse que essas pessoas entrassem. Ele não teve ali o controle e a festa acabou tomando a proporção que tomou. No local, os fiscais, a Guarda Civil Municipal não conseguiu identificar se havia ali um controle de acesso mesmo ou não. Então, esse caso foi levado para o plantão policial onde foi registrado. Esse pintor de 32 anos seria então o organizador da festa. O evento foi colocado como uma infração ao decreto municipal de controle à pandemia do novo coronavírus, já que no momento não está permitida a realização de eventos e mesmo de festas ou de aglomeração de pessoas. Teve ainda um caso que a Polícia Civil apreendeu três máquinas caça-níqueis em um bar no Parque Nossa Senhora das Dores. A Polícia Militar foi quem encontrou essas máquinas ligadas, porém sem nenhum jogador no momento do flagrante, e chamou a Polícia Civil que fez uma perícia no local. As máquinas tinham dinheiro em seu interior, tinha ainda algumas anotações, manuscritos, que diziam ali sobre valores, provavelmente dos valores que teriam entrado nessa máquina. Os equipamentos foram apreendidos, a parte ali de HD, de memória, foi apreendida e só ficou ali com a proprietária do bar as carcaças, os gabinetes dessas máquinas, que ficou ali sob a responsabilidade dela, que agora vai ali responder essa que seria uma contravenção penal em relação a jogos de azar que não são permitidos no país. Tem dois casos de furtos de veículos que eu vou relatar para vocês, vou trazer aqui as placas dos veículos, caso você aviste algum desses veículos, caso você tenha alguma informação que colabore na investigação, é só informar para a Polícia Militar ou para a Guarda Civil Municipal para que faça uma abordagem segura. O primeiro caso foi na tarde de ontem, na rua Pernambuco, lá na Vila São Cristóvão, em Limeira, que uma motocicleta Honda CG 125 Fan foi furtada de uma jovem que deixou essa moto ali na frente da casa que ela vai morar, ela ainda não mora nessa residência, mas estaria de mudança. A placa da moto é DNX 7775. O segundo caso aconteceu na noite de ontem, na rua Professor Rui Corte Brilho, lá na Chácara Antonieta. O proprietário também deixou o veículo em frente à residência, um Volkswagen Gol azul, placa CKY 0864. Esse veículo também estava na frente da casa do proprietário, quando então foi furtado, ele não sabe dizer o que aconteceu ali com o veículo, mas ficou aí com prejuízo de perder um bem material. Se você tiver alguma informação, a Polícia Militar é 190 e a Guarda Civil Municipal é 153. Estes são alguns dos destaques, tem mais notícias do plantão policial lá no nosso portal, rapidonuar.com.br. E eu convido você também para se inscrever no nosso canal, onde estão os nossos vídeos. Ao longo do dia, todas as notícias vão lá para o nosso canal. No YouTube é só você se inscrever e ativar aquele sininho. Eu volto então amanhã com mais notícias, mais destaques do plantão policial. Até mais!